Caralho, o namorado da mulher é um zumbi mesmo, né, véi? Caralho, olha o que o Zafa fez, pô. Zafa, geralmente você tá contra o squad, pô. Poder ter finalizado aquele cara que você derrubou depois, sabia? Mas é que eu achei que o time dele ia estar vindo por lá e não foi... É, eu achei. Você não é pago pra achar não, meu amigo. Você não é pago pra achar não. Falecido do caralho. Filha da puta. Porra, virei a merda. Você tá na mesma situação do que eu, seu merda. Eu sou de Uberlândia, Uberlândia. Você é porra nenhuma, você é maconheiro. Você é os olhos de droga, a polícia. Eu tenho o seu endereço. Endereço, eu tenho o seu endereço, viável. Eu vou mandar a polícia bater na sua porta pra você ser preso pro posto de droga. Rapariga, maconha do caralho. Rapariga, rapariga, rapariga. Pra ali, ó. Aquela direção ali, ó. Você pega a 1050 e vai, ó. Desculpa. I'm mad I'm mad I'm mad